E o governo de Israel ordenou hoje à tarde que os seus diplomatas deixem o território turco, naquilo que é visto como mais um sinal de que sim, pessoal, infelizmente a gente está caminhando em direção a passos largos de um conflito de proporções mundiais, o Brasil estando do lado errado. Adivinha com quem o Lula estava conversando três dias atrás? Sim, com o presidente da Turquia, no mesmo dia em que ele conversou com outro inimigo da democracia, da liberdade e da paz, o carniceiro de Teheran, presidente do Irã. Eu venho fazendo esse alerta aqui para vocês, muitos pensam que é sensacionalismo, que é clickbait, mas não, estou preparando vocês para a realidade. Eu não acredito que os confrontos cheguem ao Brasil, mas a nossa participação pode sim ser requisitada. É preocupante e a culpa disso é do desgoverno. Esse é o nosso tema principal de hoje. Tivemos desdobramentos da questão do veto dos Estados Unidos, a resolução absurda do Brasil, foi votada ontem pelos Estados Unidos, uma pirralice, um comportamento infantil do Brasil na ONU. Enfim, ladeira baixa. Antes de tratar disso, pessoal, rapidinho, vamos falar do Janones de novo. É divertido, galera. Perdão, mas é divertido. A gente já tinha conversado sobre parte dos áudios que tinham vazado, eles xingando, ofendendo os seus assessores, uma baixaria sem fim, um cara preguiçoso, traz a chave pra mim, incapaz de levantar e pegar uma chave de um carro. Depois saiu dirigindo lá pela cidade dele sem carteira de motorista. É o Janones, que a gente sabe quem é o Janones. Agora, vazaram novos áudios e um deles, ele ameaça invadir um estúdio com um carro. Ele que não tem carteira. Olha, o Janones foi o mal necessário pra esquerda. Precisavam de alguém pra agitar as redes sociais. E ele fez isso muito bem. Muito bem no sentido de ser eficaz, de ser eficiente. Eles conquistaram o objetivo deles. Com muita mentira, com muita fake news, o Janones, bem ou mal, conseguiu trazer o Lula pro mundo das redes sociais. Só que o perfil dele não bate com o perfil da esquerda. Aquela coisa mais revolucionária. Não é o confronto da fanfarronice. O confronto da esquerda é uma coisa mais virulenta. E isso o Janones não tem. Porque ele é uma figura fisicamente frágil. Não é uma pessoa que passa aquela imagem de força. Não. Então, cedo ou tarde, ele vai ser descartado. Essa série de matérias, na própria mídia de esquerda, dedurando o Janones, é um sinal inequívoco de que realmente ele não obedeceu o Zé Disseu, quando o Daniel mandou ele ficar quietinho na dele. E o prejuízo tá chegando aí pro Janones. E o mais incrível, parece uma galinha no KFC. Ele tá sendo jogado aos Leões e mesmo assim continua defendendo o Lula. Vamos ver como ele vai ficar depois que for chutado. Eu fiz uma enquete no meu Twitter, quem quiser participar, vai lá. O que o Janones vai fazer da vida depois que for caçado? Será que ele vai pro manicômio? Será que ele vai para a cadeia? Será que ele vai para a fazenda? Ou será que ele vai fazer um OnlyFans? OnlyFans. Vamos falar inglês aqui. Vamos lá, tem uma votada lá pra ver o que o Janones vai fazer da vida. Chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje. Mas antes de falar de Israel em si, pessoal, vejam essa matéria. O Brasil foi reprovado preliminarmente pela OCDE. E por que isso? Resultado das gambiarras jurídicas do Brasil que anularam uma série de provas contra a Odebrecht. A impunidade no Brasil tá atingindo... Quer dizer, o teto já atingiu há muito tempo, né? Mas tá chegando ali na lua. A coisa é muito... As explicações do Dias Toffoli, que foi o ministro que mais anulou provas, quase que a totalidade, não batem, não fazem sentido. Ele próprio, que chegou ao ponto de anular a delação premiada do Sérgio Cabral, estando ele, sendo ele parte da delação. Então, virou um vale-tudo, né? Pra quem não sabe, eu só tava falando a respeito dos processos que eu perdi, né? Eu fiz um vídeo aqui a respeito do Dias Toffoli, falando sobre... O Lula ali meio chateado com ele, né? Por não ter liberado o Lula quando tava preso pra ir no enterro do irmão e tal. E desde então, eles estavam às turras, né? E o Dias Toffoli tava tentando fazer as pazes com o Lula, anulando esse monte de processo aí, né? Enfim, coincidência ou não, o meu processo, que o Marcelo Freixo tinha movido contra mim, um processo absurdo, tava parado no STF, há um tempão, eu nem lembrava mais do processo. Aí, coincidência ou não, depois de dez dias, o Dias Toffoli foi lá, pegou o processo e me condenou, né? Depois do B. Mas coincidência, coincidência, né? De repente, se daqui a dez dias aparecer um outro processo aí, a gente já começa a pensar, não é tão coincidência assim, né? Mas tá aí o resultado dessa irresponsabilidade, dessa várzea jurídica em que o Brasil foi transformado, né? A percepção internacional do que é o Brasil hoje é péssima, tanto em relação à guerra lá em Israel, como também à impunidade dos corruptos aqui no Brasil, tanto é que temos um corrupto, né? O maior de todos na presidência da república. Como maneira de protestar contra o veto dos Estados Unidos ontem, a resolução esdrúxula que o PT apresentou, várias delegações diplomáticas que estavam lá na reunião da ONU, na sessão da ONU, deram as costas para a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas. Dentre essas delegações estava a do Brasil. Então, nós temos um governo, né? Um corpo diplomático que tem vergonha de chamar o Hamas de grupo terrorista, mas ao mesmo tempo dá as costas para a nação mais poderosa do mundo, que hoje é governada também por um velho em Gagá. Mas tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, eles têm alguns posicionamentos ali que são imutáveis. Então, não sei se essa é a vontade do Joe Biden, mas ele é obrigado a agir dessa forma que ele está fazendo com Israel, em favor de Israel. Ele não tem escolha. E o Brasil foi lá e deu mais essa bola fora. Deu as costas. No mínimo, infantilidade. Coisa de criança birrenta. Ah, você não discordou de mim, então eu vou dar as costas aqui para você, seu malvadão. É absurdo. Aí você vê um monte de esquerdista nas redes sociais, falando, ah, agora sim, a gente está peitando o imperialismo norte-americano. e chega a notícia de que as Forças Armadas brasileiras estão fazendo um exercício conjunto com as Forças Armadas americanas. Mandaram não sei quantos militares para cá, os Estados Unidos. Tem uns malucos da direita que já estão dizendo que é prévia da reação das Forças Armadas. Só se for para transformar o Brasil logo numa guarda bolivariana, com a ajuda do exército dos Estados Unidos. Não fizeram nada lá nos Estados Unidos, depois daquela eleição absurda, vamos fazer alguma coisa aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Vamos lá, vamos falar aqui da questão do Brasil e da Turquia. Israel ordenou que os seus diplomatas deixassem o território turco. Por quê? Porque o Erdogan, pessoal, ele é radical. Ele é um cara ali que nunca fez questão de esconder isso. E o resultado disso é claro que ele vai ficar do lado do Hamas, vai ficar do lado da Palestina, né? Não é do lado do Hamas ou contra Israel, não. É do lado da Palestina, né? Mas ninguém quer pegar os palestinos, como mostrei aqui para vocês. Todo mundo jogando os palestinos ou no colo de Israel ou então no raio de um deserto no meio do nada. Mas ninguém quer dar pedaço de terra para os palestinos porque eles sabem que o Hamas vem junto. Aí o Erdogan vai lá e falou um monte, conversou com o Lula três dias atrás. A gente sabe o resultado dessa conversa, né? A gente pode pelo menos supor, porque depois de conversar com os dois, com o presidente da Turquia e com o presidente do Irã, o Lula mandou o avião presidencial para o Egito, aterrissou no Egito para entregar suprimentos em Gaza. Suprimentos esses que a gente não conhece. o conteúdo, o que estava naquelas caixas ali. E quem comanda Gaza, a gente sabe que não é Israel. É o Hamas. O Hamas é quem manda em Gaza. Não interessa que a pessoa chegue a dizer ah, não, mas tem que saber separar os palestinos do Hamas. Beleza, mas quem manda onde os palestinos estão é o Hamas. E os suprimentos, supostos suprimentos, foram enviados para lá. A gente ficou sabendo, por exemplo, de ontem para hoje, primeiro, que foram militares, que roubaram aquelas armas, 13 delas são baterias antiaéreas, tem poderio bélico para derrubar avião e helicóptero, e tentaram vender para o Comando Vermelho. A gente não sabe onde essas armas estão, porque aparentemente o tráfico não comprou. Descobriram também policiais civis que tentaram vender também, para uma organização criminosa, vários fuzis. não tem como a gente chegar aqui e dizer esses suprimentos aí estavam cheios de armas, não tem como a gente falar isso, eu não posso ser irresponsável a esse ponto. Agora, deste desgoverno, eu não duvido de nada. Se eles estão aliados ao pior tipo possível de gente, os governos mais tiranos que existem no mundo, a gente está falando aí de China, está falando de Rússia, está falando de Irã, está falando de Turquia, o que esperar de bom desse desgoverno? Eu, particularmente, absolutamente nada. Então, eu não duvido. Agora, também não vou chegar aqui para vocês e dizer que eu acho que é isso que está acontecendo. O que eu sei é que o mundo está caminhando, como eu disse aqui, a passos largos em direção a um conflito de proporções globais e o Brasil, com toda a certeza do mundo, pessoal, não tenham dúvidas disso, está do lado errado. Nós estamos do lado do eixo do mal. E é como eu falei aqui, não acredito que vai ter guerra em território nacional. Não vai chegar aqui. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Agora, tropas enviadas, perfeitamente cabível. Perfeitamente cabível. Ainda mais, tendo o comandante que o exército tem hoje. E aí, jovens brasileiros podem ser sacrificados por conta de um desgoverno, treslocado, debilóide, delinquente como esse, aloprado como esse que o Brasil tem hoje em dia. O Lula vai aparecer pela primeira vez, em vídeo, conferência, o mundo prestes a entrar numa guerra, Amazônia pegando fogo, vários estados do Brasil com índices altíssimos de violência, e o Lula vai participar de uma videoconferência da CUT, de um sindicato. Prioridades. Prioridades. Conversar com tiranos, apoiar grupos terroristas, e dar as caras em um sindicato. Forte abraço, a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto